Tia Grete Gosta de chiclete E ama fazer uma bó, 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 bó Com vocês Paulete Gente, bom dia Pau, bom dia Soprando purpurina em vocês Ai, que bom, recebo, recebo, recebo Receba F5, atualiza essa vida, gente Para de sofrer, para de se desculpar Para de se perdoar Eu posso falar uma coisa para você, bom dia Bom dia, Paulete, bom dia, linda Eu acho assim, eu acho que as pessoas às vezes perdem muito tempo em sofrer Em ficar se martirizando A vida é muito curta para isso, né Gente, a vida é muito curta Meu Deus do céu, se as pessoas entendessem, gente Sim A vida é curta Parava de sofrer, gente Parava de se lamentar Viva Oi, amor Eu estava distraída, desculpa, bebê Se bem que eu não gosto de novinho, viu Você não curte? Ai, não curto novinho, gente Uma idade que é o teu target O teu alma 40 a mais 40 a mais 40 a mais, gente Eu curto assim Eu gosto de homem experiente, né Hoje em dia está tão difícil arrumar um homem que de verdade Dá o que a mulher precisa E o que você precisa hoje, Paulete? Ai, eu acho que para a mulher é tão simples Não, não é não, Paulete Desculpa, não é fácil Cada mulher é uma É, não é fácil, não É Homem é fácil Vai lá, dá uma cervejinha para ele Sim, sim Né, faz um carinho Faz uma É, aí vai É um carinho especial E aí Não, mas Eu acho que assim Eu acho que os homens esquecem de nos elogiar Sabe? Ai, você está tão linda hoje Está tão bonita Ai, cortou o cabelo Homem, não Gente Ó, só nesse período que você está no ar aqui, Paulete Hoje, eu já te chamei de gostosa duas vezes Isso é verdade Mas eu não sei se a DB concorda comigo que hoje os homens, né? Não estão assim, eu não sei Eu acho Posso falar? Pode falar Se fosse um mercado de homens, está faltando homem no mercado Está faltando De verdade Quer dizer, do tipo que você quer, mais ainda, é isso? Sim, eu por exemplo, eu quando vou sair Você vai, imagina um mercado de homem então Ah, não Vamos lá, a sessão que você ia passar e Na prateleira? Como é que você ia verificar se o homem é de qualidade? Primeiro eu ia olhar para ele, olhar bem o perfil Ah Eu gosto de homem, posso falar? Pode Vem cá Eu gosto de homem, cara de safado Tem que ter cara de safado Aí eu gosto Sabe aquela cara de cachorro? Sim, sim, sim Que não presta Esses são os melhores, gente Eles sabem tratar a gente do jeito que a gente quer Tá, então passou ali na sessão dos homens Ali eu estou com um carrinho, já coloco dois Verdade Dois safados aqui no carrinho Deixa eu pegar, deixa eu ver, deixa eu ver se safado coloco no carrinho Mais um safado, coloco dois Aí vou na outra prateleira e eu vejo aquele carinhoso Carinhoso Sabe, carinhoso, tal, coloquei mais um dentro do carrinho Mais um carinhoso aqui, tá Entendeu? Passo na outra ali, aí eu vejo Ai, deixa eu ver o corpo, tal, tal, tal Não ligo para esse negócio de músculos Eu gosto desse aqui, ai que bonitinho, fofinho Coloco no carrinho Coloca no carrinho também Coloco no carrinho Aí eu vou andando mais um pouquinho Aí tem tamanhos, né? Tem, tem Tem tamanhos, aí Primeiro assim, eu já pergunto para todos que eu coloco no carrinho Eu pergunto, tem uma maletinha de ferramenta em casa? Tem, tem Tem que ser primordial Tem que vir junto do kit Ah, homem que é homem, tem uma maleta de ferramenta, né gente? Tá, tá, tá Pra poder fazer as coisas Exatamente Aí eu vou no de tamanho Aí eu olho, 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 olho Sim Aí eu coloco aquele ali do meio, sabe? Aquele que sabe, um pouquinho maior Aí eu coloco no meio Pronto, eu já tô com cinco homens no carrinho Cinco homens no carrinho Tá, lotado o carrinho, hein? Lotado Aí eu pego, vou pro caixa Aí eu posso passar no débito, no crédito, no cartão Tá, aí eu posso passar no cartão Tá Aí eu levo pra casa Olha, gente E aí pronto, faço o que tem que fazer, né? Mas você percebeu? Você não pegou um só perfeito Você teve que pegar cinco Cinco pra fazer um Pra ter todas as características que você gosta E aí eu levo pra casa os cinco Coloco no meu armarinho Mas como antes de estragar A hora do ronto Tem validade, né, Teteu? Tem, tem Ah, vai tomar banho